Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café, do dia 2 de junho. Tem que uma hora dessa botar tudo num papel só, mas eu quero mandar um abraço pro Marco César dos Santos lá, de Uberaba e também de Patos de Minas. Tá sempre escutando a gente, então a gente vai anotando em vários papéis. Também quero mandar um abraço pro meu amigo Mário Pinho, lá em Fortaleza, na abertura do programa. Pra minha prima Adriana, Maristela, minhas primas. Adriana em Cachoeirinha, Maristela lá em Garopaba, Solon. Essas pessoas que fazem parte da estrutura e da própria história do Na Hora do Café, do Canal de Brasília, que alcançou o espetacular número de 84 mil inscritos, sem ter gasto nenhum centavo. Vamos saudar? Haha, vamos saudar com leite. I'm pros it. Já que disseram que quem toma leite é tudo nazista, então vamos tomar leite, porque leite é saúde, né? E já aproveito e tomando esse copo todo especial de cerveja aqui. É impressionante que as pessoas não sabem mais o que fazer pra encher o saco dos outros, né? Agora essa, de que tomar leite é um ato nazista. Daqui um pouco respirar, sonhar, querer a liberdade, vai ser visto pelas corjas como um ato nazista. Por falar em ato nazista, aí sim vem um ato do nazifascismo esquerdista, que está na pauta do dia a votação do projeto de lei, né? Uma coisa escabrosa que trata da censura que querem impor na internet, nas redes sociais. Já tem muita movimentação, já estão desidratando o projeto, mas não pode passar. Nós temos que continuar lutando para que ele não seja aprovado. O que que acontece? A esquerda, de um modo geral, ela é muito canalha. Toda a esquerda sobrevive só da patifaria. Não tem. Vocês vão ver uma matéria ali do Guaidó, que ele diz que o Maduro não tem seguidores, tem cúmplices. É que nem o PT aqui no Brasil. O PT não tem seguidores, tem cúmplices. Certo? Cúmplices de crimes, cúmplices de roubos. E tem esses partidos periféricos, que eles meio que sobrevivem das migalhas que o PT jogava para eles. E esses partidos se prestam a esse tipo de serviço. Observe aí como se portam esses partidecos da área do controle hegemônico do PT. O Ciro tenta esperdar, mas o Ciro é mais louco ainda do que o... O Ciro parece um jumento que você bota aquela corda de rodeio e ele sai pulando de tudo que é jeito. Mas o importante é que a gente tenha certeza de que eles vão tentar, de todas as formas, fazer isso. Um tipo de controle social só para o argumento de fake news ou qualquer outra porcaria. Vocês lembram quantas vezes o tema da prisão após a segunda instância foi levado ao plenário do Senado até que chegasse ao veredito que interessava o mundo do crime? No mesmo vai acontecer em relação ao cerceamento das redes sociais. No começo dos anos 2000, a esquerda aliada tentou criar o controle social da mídia, que era um eufemismo exatamente para censura. A esquerda só consegue viver com censura. A esquerda não consegue viver com a liberdade. A liberdade é uma coisa que assusta, incomoda e, acima de tudo, é uma coisa que a esquerda tem rogeriza. Então, a votação está prevista para hoje à tarde no Senado. Já há uma mobilização. A pressão está muito grande nas redes sociais. Se você tiver condições, mande e-mail para o senador do seu estado. cobre dele um posicionamento claro, porque eles vão tentar fazer uma armadilha. Até porque o relator desse projeto de lei lá no Senado é aquele tal de Ângelo, do Ângelo Coronel, sei lá eu como, lá da Bahia. Como alguém consegue virar senador? Quando eu vejo aquela figura lá, eu fico realmente pasmo, porque é impressionante que uma topeira daquela tenha virado senador. Alguma coisa assustadora. Então, entre em contato com o seu senador, entre em contato, não deixe de fazer pressão. Nós temos que proibir, nós temos que tirar da pauta. O Batoré, safado, colocou o assunto em pauta apenas para querer surfar da onda da mídia. Mas nossa pressão tem que ser no sentido de tirar da pauta esse assunto, porque por mais remendos que façam, sempre será uma espada de downclays na nossa cabeça. Tá certo? Então vamos lutar, temos tempo até hoje à tarde para reverter essa situação. O ideal é que não aconteça a votação, ou que o projeto seja simplesmente rejeitado. Mas o que eu acho difícil, porque como os meios de comunicação estão apoiando, o senador adora aparecer na Folha, no Globo, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos passar rapidamente as notícias aqui. Vamos lá para as notícias, Alfredo. Vamos tomar um leitinho aqui, né? Vamos cair direto nas manchetes aqui para a gente ganhar tempo então hoje. Tá certo? Vamos lá. Correio do Povo. Projeto do Estado prevê benefício para servidores que migrarem de regime previdenciário. Eles querem colocar os servidores no regime de previdência complementar, que é uma saída, mas está todo mundo acostumado com o Estado bancando tudo que ninguém quer mudar, né? Gazeta do Sul, crise financeira dos hospitais se agrava com a Covid-19. Os hospitais tiveram que fazer ajustes, adaptações para atender a demanda e as especificações do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, e como só tem uma doença hoje no Brasil, as demais estruturas deixam de funcionar. Jornal NH, Hospital de Itacoara começa a reabertura de serviços nesta terça-feira. Até agora estava esse Hospital de Itacoara, ele esteve fechado durante um tempo, trocou de gestor, mas nos últimos meses estava atendendo só Covid-19, agora já vai começar a reconhecer outras doenças, né? Notícias do dia de Florianópolis, três cidades de Santa Catarina já sinalizam o retorno do transporte público em 8 de junho. Joinville, Tristil Milares dão os primeiros passos para a flexibilização e circulação de ônibus após decreto estadual. Entre as demais cidades populosas, inclusive Blumenau, Chapecó e a própria capital, nenhuma sinalização. E você depender de carro em Florianópolis é um caos. Gazeta do Povo, Curitiba tem protesto com bandeira do Brasil queimada, vandalismo, tiros e bombas da PM. Parabéns Álvaro Dias, parabéns Sérgio Moro, os dois babacões que saudaram os antifas, os criminosos fascistas que atacaram perigosas tias do Zap, né? Então, então aí ó, esse é o povo de vocês, Sérgio Moro, esse é o teu povo. Álvaro Dias, queimaram, destruíram, foi um caos ontem à noite em Curitiba. Folha de Londrina Academia consegue eliminar que autoriza seu funcionamento em Londrina. Diário dos Campos, número de casos de Covid aumenta 60%, no Paraná, e mortalidade cai 23%. Jornal do Comércio Recife, coronavírus, fila por leito de UTI sai de mais de 300 para menos de 60 pessoas em Pernambuco. O Fluminense, TCE, emite parecer prévio e contrário à aprovação das contas do Witzel. Folha Vitória, após mais de 70 dias com as portas fechadas, lojistas e shoppings esperam recuperar vendas. Tem muito lojista que tá, ó, fugindo de shopping porque as taxas de shopping só são suportáveis quando a economia tá boa. Aqui em Brasília, o que tem de lojista entregando seus espaços nos shoppings é uma barbaridade. Você passa nos shoppings, as lojas são tudo ali fechadas. Jornal Extra de Alagoas, números de prisões envolvendo violência doméstica aumentam em 425% no estado de Alagoas. Tribuna do Norte de Natal, sem lockdown, Rio Grande do Norte vai proibir circulação em orlas e outras áreas públicas. Correio da Paraíba, isolamento mais rígido coloca setores produtivos em colisão com o estado. Federação do Comércio, CDL e Sinuscom, criticam duramente as medidas adotadas pelo governo do estado contra a proliferação do novo coronavírus. Medidas essas que não adiantam porcaria nenhuma. O liberal de Belém, primeiro dia de reabertura, registra desobediência de recomendações. Foi todo mundo pra rua lá em Belém do Pará. Até a Matia deve ter ido. A Matia não porque ela tá se recuperando do Covid, né. A região de Itabuna, Itabuna mantém e amplia toque de recolher. Itabuna vai manter o toque de recolher por mais 10 dias, no entanto antecipou das 20, 8 da noite pra 6 da tarde o início da restrição de circulação de pessoas pelas ruas e avenidas da cidade. Só podem funcionar as bocas de fogo, inclusive com delivery. A medida é ilegal e viola vários preceitos da Constituição. Tribuna da Bahia. Secretário diz que Covid-19 atrapalha, combate a doença, a dengue, chikungunya e zika. Oh, meu Deus do céu, que fofo esse secretário de saúde de Salvador, Léo Prats. Oh, meu Deus do céu. Só agora você viu isso? Mas é uma nulidade humana, cara. Por que não falou isso lá, dois meses atrás? Cruzeiro do Sul, reabertura do comércio em Sorocaba, começa com um grande movimento. A tribuna de Santos, 7 em cada 10 brasileiros tiveram perda de renda na pandemia. Só? Pensei que tivesse sido mais. É, não, porque tem traficante, tem contrabadiça, esses caras continuaram faturando. Então vamos seguindo aí, né. Nós seguimos agora, depois da tribuna de Santos, nós vamos para o Correio Popular de Campinas, México, inicia a reabertura econômica e supera 10 mil mortos por Covid-19. Mesmo um país presidido por um partido comunista precisa, de repente, trabalhar, né. Diário do Nordeste de Fortaleza, a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, pleiteia a reabertura de restaurantes no horário comercial a partir do dia 8. Pleiteia. Campo Grande News, Nelsinho espera a convocação do partido para ser candidato a governo em 2022. Ele é filiado ao PSD, mas é muita cara de pau, né. O cara tá louco, o cara tá se oferecendo, né. Atenção, atenção, atual Amazonas petistas alegam irregularidades na escolha de Sinésio e PT Nacional de ser dirá candidato. Rapaz, se tu botar dois petistas disputando alguma coisa, vai ter denúncia de fraude, vai ter denúncia de trambicagem, vai ter denúncia de roubo. Isso não adianta, isso é normal. Estado do Maranhão, fluxo de pessoas é intenso com a maior flexibilização de medidas em São Luís. Estado de Minas, contagem autoriza a reabertura de shoppings e galerias. Diário do Rio Doce, solicitação do auxílio emergencial por mães com menos de 18 anos está disponível. Tribuna de Minas, lá de Giz de Fora. Cidade tem três hospitais com leitos de UTI 100% ocupados. No entanto, na rede municipal, a ocupação é na faixa de 70%. Folha da Manhã é de passos, exportações encerram abril com queda de 23% na região. Triângulo Notícias, Bolsonaro pede que apoiadores não saiam às ruas no próximo domingo. Porque os bandidos do Antifas, né? Mas depois do que eles fizeram ontem à noite, duvido que alguém ainda tenha coragem de chamar aqueles vagabundos, aqueles bandidos de símbolos da democracia. Olha só que maravilha, parabéns! Após 25 anos, obras do Anel Viário Sul devem ser concluídas em Uberlândia. 25 anos. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Rivaldo agradece Moro por saída do governo. Reelegeu o nosso presidente em 2022. Justiça em Foco. Agora vocês vão entender porque todo mundo quer a eleição ainda esse ano, né? TSE recebe 2 bilhões para financiar as eleições municipais de 2020. Aí é 2 bilhão daqui, é 2 bilhão do fundo partidário, é 2 bilhão não sei do que. E nós só pagando os bilhão para esse povo. Meu pai do céu. De Brasília, Caixa concede 6,3 bi de crédito para microempresas da pandemia. Brasil sem medo. Grande mídia. Uma torcida organizada pelo genocídio político. O papel que a mídia está exercendo é uma coisa assustadora. misto Brasília, distritais podem transformar religião em atividade essencial aqui no DF. Uma passada em agência site do mundo, né? Eu, país de Montevidéu, candidatos a prefeito de Montevidéu vão à luta assim que o Covid-19 der uma pausa. O prefeito mais ou menos seria mais ou menos intendente, né? Eu, Mercúrio do Chile, atividade econômica tem queda de 14,1% em abril e acaba com projeções de crescimento para 2020. Toda notícia da Argentina, aí sim aquela manchete que eu falei antes, né? Juan Guaidó. Maduro não tem seguidores, mas sim cúmplices. Igualzinho, igualzinho, igualzinho o PT, PCdoB, PPS, PDT do Coroné, Coroné e Votril. Andina do Peru, sete universidades nacionais começaram o ano acadêmico apenas virtual. Deutsche Welle. ONGs alertam para danos colaterais da pandemia na África. Organizações alertam que medidas de combate ao Covid no continente estão fazendo com que crianças não sejam vacinadas, outras doenças sejam negligenciadas enquanto o fome ameaça matar milhões de pessoas. Vocês ouviram alguém já falar isso? Pois é. A Rádio França Internacional, na Venezuela, filas marcam o primeiro dia de venda de gasolina em dólares. O que esta esquerda fez, em termos de destruição na Venezuela, é uma coisa absurda. A Venezuela hoje tem que mendigar petróleo, gasolina de outros países, porque ela já não tem mais condições nem de extração e de refino. Só refino de droga, certo? De cocaína. Isso está em alta lá. NHK do Japão, companhias aéreas japonesas intensificam medidas de prevenção. Lusa, África, passos 150 mil infectados e há 4.344 mortos. É muito difícil você acreditar nos números da África, até porque, como são muitas nações, algumas não repassam dados, esses aí são os dados, digamos assim, mais palpáveis. E é um continente muito dominado ideologicamente pela esquerda e pela China, depende do dinheiro da China. Então os números são mais ou menos assim, você acredita que nem os números lá da própria China. ANSA, agência italiana de notícias, vendas da FCA, que seria Fiat, Chrysler, automóveis, na Itália cai em 57,2% em maio. Financial Times, olha que beleza, Biden enfrenta crescente pressão para escolher companheiro de chapa preto da eleição lá nos Estados Unidos. Não é mais por competência, certo? Nem por afinidade. Lá vanguarda de Barcelona, a mais de um metro se evitam cerca de 82% dos contatos de coronavírus. Agência Brasil, Bolsa sobe 1,39% e fecha no maior nível em quase três anos. Agora aqui, para finalizar. Gostaram do copo aqui para a cerveja? Para tomar leite? Afinal de contas, leite é bebida que simboliza os nazistas. É uma bebida nazista. Tadinho do meu pai, meu pai teve um tambo de leite, né? E sem saber ele era um propagador do nazismo. Que coisa, né? A que ponto a perversão mental dos especialistas de esquerda chegou? É uma coisa que chega a causar realmente repulsa. E eu durante a madrugada, enquanto estava fazendo os podcasts e tudo, trabalhando nos outros projetos, para colocar o artigo do blog no ar, para colocar o material da Spotify, para botar tudo no ar, né? Eu fiquei pensando, a esquerda, de um modo geral, diz que o ovo da serpente está sendo gestado. Na verdade, o verdadeiro ovo da serpente é a esquerda. Presta atenção. A esquerda não trabalha, não produz, só destrói. A esquerda é a própria serpente que se alimenta do que os outros produzem, que assusta as outras pessoas, que não tem respeito pelas regras democráticas, as regras de alternância do poder. É importantíssimo deixar claro que a esquerda no Brasil não tem estrutura ética para aceitar a alternância do poder. Por quê? Porque ela formou uma corja de pessoas que dependem das migalhas do Estado. são ONGs, é os MST da vida, é o UNI, UBS, são estruturas político-partidárias, ideologicamente comprometidas, que vão dando aos seus dirigentes, em alguma transitoriedade, uma fonte de renda que não os obrigue nem determine a trabalhar. Observe que o próprio, como é que é o nome dele? o jumento-chefe Lula, que o próprio Lula recebe um salário do partido. Vacari recebe um salário do partido. Os que foram presos recebem salário do partido. Mas não é salário do partido, porque o partido não tem dinheiro. É o salário do fundo partidário, que é feito com o nosso dinheiro, ou seja, nós, os otários, pagamos o salário de vagabundos. observemos bem esse absurdo que nós vivemos em nosso Brasil. Nós pagamos o salário de vagabundos. Sabe aquele, se você tem uma pequena empresa, se você tem um comércio, se você tem uma atividade industrial, se você tem algum ramo de produção, você sabe que todo santo mês você tem um sócio que vai lá e a bocanha 80%, opa, a bocanha é 40% do que você produziu. É verdade, certo? E aí eu quero mandar um abraço para o meu amigo Manuel Chaves, lá de Juiz de Fora, que sabe como é que é isso. Ele tem um comércio, certo? O próprio Roberto e a Delci, lá de São Miguel do Oeste, as pessoas que têm comércio, certo? O que que acontece? Eles, o Estado, nos subtrai 40%, em torno de 40%, e esse dinheiro, em vez de voltar em benefícios para nós em termos de saúde, educação, transporte, segurança pública, boa parte desse dinheiro vai para pilantragem, é para vagabundagem, é para sustentar filhudar. Fundo partidário é uma das discrescências. O fundo eleitoral nem se fala, mas o fundo partidário não tem justificativa. Se eu quero ter, fazer parte de uma engremenação, eu tenho que pagar. não posso exigir que o povo pague os meus privilégios e as minhas benesses. Então nós, quando eu olho assim as pessoas falando, não o ovo da serpente, o ovo da serpente é a esquerda de um modo geral, que ela é pérfida no sentido de ir abocanhando as coisas, dela ir ocupando os espaços para você remover um esquerdista, porque ele não tem vergonha na cara. Troca governo, eu vi isso, eu vi isso, na posse do ministro do turismo. Gente que até agosto, setembro de 2018 estava com um brochezinho do PT desfilando lá dentro do ministério, na posse do ministro do turismo estava com um brochezinho do PSL e ficou nas funções. Então, inclusive muitos deles ganhando promoção, porque os novos dirigentes também gostam de quem puxa saco, e petista é especialista em puxa saco, porque a pessoa que é autêntica não sabe puxa saco, mas o venal, o ordinário, ele vive de puxa saco, e político gosta assim de ser bajulado. Então, a esquerda é o verdadeiro ovo da serpente. É a esquerda que gesta um regime autoritário. Ninguém matou mais do que os regimes de esquerda. Ninguém. Perto dos assassinatos cometidos pela esquerda, e aí a gente pode passar o Lodomor, Gulag, aqui, olha o que está acontecendo aqui lá na Venezuela, olha o que vai acontecer aqui na Argentina. Observe o que acontece em Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, Coreia do Norte, porque eles são subnutridos. E toda vez que falta comida no Palácio do Gordinho Sinistro e lá, eles faltam um míssil, daí as grandes potências vão lá e botam comida para eles terem. A China, em torno de 100 milhões, o mal. E aí, o que acontece? Dentro dessa visão do Ovo da Serpente, aí vêm e fazem sessão solene em homenagem ao mal no Congresso Nacional. Dia desses teve uma sessão de 60 anos ao exército chinês. Ora, ao exército mais assassino do mundo, o Congresso Nacional abre as portas para fazer uma sessão para esses caras. está na hora de ter lá dentro um senador, um deputado que diga assim, não, não pode ter sessão. Eu, por exemplo, sou contra que tenha sessão para o Hitler lá. Mas por que raios, por que diabos tem sessão para a China, para o mal? O que justifica? Assassino por assassino? Todos são. tanto os ditadores, tanto o Mussolini, o Hitler, Stalin, Mao, Che, Fidel, Chávez, o Jung, o Jung lá da Coreia, são tudo assassinos. Mas por que que os assassinos de esquerda que são os verdadeiros ovos da serpente, e aí é preciso isso ficar bem claro, que gestam esses sistemas e esses regimes autoritários? Porque raios não aparece um parlamentar para dizer aqui não, e quando chegar lá para ter uma sessão ir lá para a tribuna e desancar, dizer vocês são um bando de assassinos. Na verdade, falta muita dignidade também para os parlamentares conservadores. nesse sentido eu volto a dizer quem gesta o ovo da serpente é quem denuncia os outros por estar gestando. Olha o episódio de Curitiba. Preste atenção no que aconteceu em Curitiba, ali está já uma serpente andando pelas ruas e destruindo em Curitiba. Esses são os ovos que os parlamentares da esquerda estão incubando. Ovos de serpentes assassinas, ovos de serpentes cínicas, ovos de serpentes que odeiam a liberdade. Cuide, mas preste muita atenção para você não entrar no discurso fácil e acabar criando acabar chocando um ovo de serpente também dentro da sua casa. Vamos chegando ao final, lembrando que às 11 horas da manhã vai estrear sem pré-estrear sem nada, mas às 11 horas da manhã entra no ar aqui no canal o vídeo do podcast, que é uma ideia, uma estratégia que a gente está fazendo. E à tarde a gente deve gravar outro vídeo e às 10 horas da noite tem o nosso Yetis. Um bom dia para todos e vamos lutar, vamos sim para cima das redes sociais, vamos fazer chegar nos parlamentares de cada cidade. Eu vou mandar hoje aqui de manhã para os três senadores aqui do Distrito Federal, certo? Porque nós não podemos em hipótese alguma permitir que esse projeto de lei do senador Alessandro Vira, que é policial civil, que é de um partido chamado Cidadania, que Cidadania é o raio que os parta, que o Cidadania é uma dissimulação do PPS que é o velho partidão. Então, é o projeto, nós temos que lutar contra o projeto 2630, que é um projeto canalha, oportunista e ao modo dos bolcheviques. Tenhamos todos um bom dia e até a próxima. O que é um projeto? O que é um projeto?